Quero convidar você hoje para vir participar da nossa live às oito e meia da noite via Facebook onde estaremos inaugurando a nossa plataforma online de ensino à distância para a formação de treinadores profissionais, cães e donos venha conhecer um sistema e uma metodologia diferenciada de formar cães e resolver os seus problemas do dia a dia torne-se um profissional diferenciado, convido você profissional, iniciante e proprietário de cães a vir participar e conhecer o nosso sistema conto com você